Carla, você é doadora de órgãos? Não sei, o cara quer teu chifre pra fazer um berrante. Tu tá rindo do quê? Eu tô rindo não, eu tô sério. Você tá vendo eu rindo? Tu tá me batendo por quê? Sábio dos sábios, por que você sofre tanto? Casei, né? Por que tu sofre com eu? Casei. Casou. Casou. Aí, ó, véi. Gente, não faz isso com a vida de vocês, não. Por que que não faz? Guru do saber, minha noiva chegou com a mala aqui. O que eu faço é, meu brother, reza pra ela tá rindo viajar, viu? Porque senão... Porque senão... Acabou a tua vida nesse momento. A partir de hoje, você está preso. Meu sincero amigo boneco, como você aguenta a Carla? É, né, véi? A gente faz uma focinha, né? Porque eu já fui devolver. A mãe não quis, eu vou fazer o quê? Eu vou mandar pra rua. Não pode mandar pra rua. Vai achar. Sábio dos sábios, estou pensando em casar. Qual o seu conselho? Pense mais. Está pensando errado. Pense até desistir. Tu tá vendo que ele tá pensando... Exatamente. Tá pensando... Não é verdade que Carla quebrou a tela do celular nas tuas costas? Não, gente. Eu vou contar como foi. O celular estava em cima da cama. E aí ela veio com a cabeça assim e bateu a ponta do chifre. Aí quebrou. Se for o chifre, eu vou chifrar tua cara. Sábio boneco, me livrei de um relacionamento graças a você. Obrigado, mestre, pelos conselhos. A cada dia eu sinto mais orgulho do que eu tô fazendo aqui. Deveria ter vergonha. Estou salvando vidas. Vidas eu estou salvando aqui, conquistando. Oi, boneco. Lembra de mim ainda? Pois eu lembro exatamente daquela noite. Ela chegou e botou uma carinha de cansada. O carro dela quebrou e ela estava indo andando na direção da... Que noite é essa? Eu dei uma carona. Eu dei uma carona. Quando eu falar, você responde. Eu dei uma carona. Oi, Carla. Gostaria de saber qual sabonete você usa. O sabonete que Carla usa é o Zero Banho. E um beijo pro bonequinho. Quem é que está te mandando um beijo, Neville? Bonequinho é... Quem é que está lhe mandando um beijo? A pessoa que... Dá licença. Dá licença, o quê? Mestre, se casamento é tão ruim assim, porque você continua casado. É um prejuízo, né? É mais fácil continuar como está mesmo. Vai indo de qualquer jeito aí. É? É? Se largar é prejuízo. Já levei Gaia uma vez. Arrisco uma segunda. Aquele negócio, né? Gaia, chifre, né? É uma coisa que não existe, né? É uma coisa que botaram na sua cabeça. Né, amor? É uma coisa que não existe. Botaram na tua cabeça, então. Mestre dos mestres, por que quem é casado quer separar e quem é solteiro quer casar? Por que se ilude, né, velho? A mulher finge que é uma coisa quando está namorando. Eu não fico, não. Quando casa se transforma nessa coisa. Eu sempre fui transparente. Você nunca se iludiu nada. Se transforma nisso aí. Sou seguidora nova. Meu esposo que mandou o link. Será que eu devo ficar preocupada? Não, minha amiga. Aqui você pode ficar tranquila que eu sou dos melhores conselhos para todas as pessoas. Você não vai se preocupar sim. Viu? Porque isso aí não fala nada que se preste. Casar é bom? Ah, lógico. Com certeza. Para de ficar falando em casa. Com certeza. Esqueça jogar bola. Esqueça sair para tomar uma. Esqueça tudo. Esqueça. É, bestaóia. Bestaóia o quê? Ficou quieta por quê? Porque sabe? Mestre boneco, o que fazer para ir jogar bola com os amigos? Só ir, velho, jogar bola. Oxe, o que é que tem jogar bola? Amigos? Tu está vendo amigos ali, é? Ou está vendo amigas? Já está indo jogar com amigas? Para que é isso, velho? Eu li errado. Para que essa ignorância? É, eu li errado. É só ir mesmo. Mestre, minha mulher só vive dizendo que eu tenho outra. Mesmo eu não tendo. Devo arrumar outra? É lógico. Não, né, palhaço? É lógico, porque aí ela vai ter motivo para brigar. Para de graça de falar. É igual aqui, começou... Aqui o quê? Começou a falar que eu tinha outra, arrumei logo. Se a rua é sem saída, por que saímos por onde entramos? Por que tu sai... Tu vai ficar na rua o tempo todo? Tu entrou pela... Tem que sair. Tu saiu pela entrada. É, eu acho. Mestre boneco, minha mulher é muito ciumenta, o que eu faço? Quando a mulher é ciumenta demais, você tem que sumir pelo menos uns dois dias. Eu fiz assim com Carla, depois disso parou. Larga de mentira, larga de mentira. Aí ela fica assim, ó. Diz aí, Carla, você que entende. Passar limão debaixo do braço, tira a caatinga, aí entende mesmo. Aí é entendida do assunto. Eu não entendi de nada, viu? Mas o pai dela entende e foi a salvação, porque começou a passar nela, aí diminuiu a caatinga. Lá, para com essas c... Mestre, minha mulher clonou meu WhatsApp, já começa errado por aí. Oxi. E descobriu minhas três namoradas. Perdoa ela nunca. Não pode perdoar, porque esse tipo de atitude, se você... Ah, e que a pergunta é se ela perdoaria ele? Não, ele... Não existe isso. Sua...